E que mostra a falta de preparo e de interesse também do governo desde o começo. Vamos lembrar como o presidente Bolsonaro minimizou tudo o que aconteceu, chamou tanto o indigenista Bruno Pereira quanto o jornalista Dom Filipes, disse que eles tinham embarcado numa aventura, analisando o trabalho que os dois estavam fazendo lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pois é, como vocês viram aí, começou mais uma guerra de narrativas contra Bolsonaro e o seu governo. Dizendo que o governo Bolsonaro não tem preparo e muito menos interesse em resolver tal situação. Só porque falou que o indigenista e o jornalista que estão perdidos na Amazônia entraram em uma aventura não recomendada. Puxa vida, mas não é verdade, meu Deus? Afinal de contas, é recomendável ir à Amazônia se aprofundando em suas matas, rios e etc. Se afastando dos lugares conhecidos onde as pessoas ficam e moram por lá, por acaso? É lógico que não é recomendável, mas fazem disso uma nova narrativa para dizerem que Bolsonaro é um cara mau, que não enxerga o trabalho dos caras aí, porque eles estão lá trabalhando e não se aventurando. E assim dessem o pau em Bolsonaro como se a culpa fosse dele. Como se Bolsonaro não estivesse nem aí com a vida deles e muito menos com o trabalho deles. Que não tem nada a ver, mas a verdade é que esses dois aí, pelo menos eles, poderiam ter pedido uma certa proteção ou acompanhamento militar para entrar mata-dentro, não é mesmo? Mesmo porque lá está cheio de cobras, anacondas, onças, piranhas. E sem contar que eles sabiam que estavam se metendo em uma zona de carimbo ilegal, de madeiras e tráfico de drogas. Mas por que não pediram tal proteção? Fica a questão. Agora, vocês já se perguntaram de que esse caso acontece bem quando acontece a nona cúpula das Américas? Parece muita coincidência, não é mesmo? Mas esta é outra pergunta que fica sem resposta. Mas o que podemos dizer de tudo isso é que com o desaparecimento desses dois, se cria a nova narrativa de que o governo Bolsonaro não sabe cuidar da Amazônia e muito menos proteger os seus cidadãos que trabalham lá ou vão fazer uma aventura por lá, digamos assim. Criando assim mais duas Marielles que vocês se lembram muito bem que Bolsonaro foi até acusado da morte dela, mas para a infelicidade deles que o acusaram, Bolsonaro estava em Brasília nesta mesma data. E é sobre isso que vamos falar e mais ainda também sobre o que já está virando moda na internet, que é falar sobre a tal Ratanabá ou Ratanabatata, a capital do mundo fundada há mais de 450 milhões de anos ou 600, sei lá. Puxa vida, hein? E os caras que falam sobre isso dizendo ter comprovações científicas. Mas vejam só, a comprovação científica é falar que isso tudo foi revelado pelo tal E.T. Bilu. Vejam só, e o pior é que tem gente que acredita. Mas tem gente que acredita na Globo, na Folha, São Paulo, nas pesquisas eleitorais. Então tudo bem, não é mesmo? Por isso mesmo que eu peço que vocês fiquem comigo até o final, porque eu também tenho uma nova revelação do tal Bilu aí, muito importante e gostaria que vocês todos vissem. Então já compartilha esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, você que ainda não está inscrito, e dar o seu like, ativando também as notificações. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero informar que não é de hoje que sempre os grandes globalistas e financistas ligados aos Estados Unidos e à Europa vêm criando narrativas sobre a Amazônia. Basta lembrar sobre as narrativas das girafas e elefantes pegando fogo na Amazônia. Noticiados até mesmo por uma TV alemã, para vocês verem que o negócio é sério. Porque apesar de parecer uma grande piada, esses esquerdistas e lacradores e a sua mídia não têm limites quando a questão é criar narrativas para derrubar um presidente de bem, de direita e cristão. Onde até a ONU e a tal Greta Thunberg também disseram estar preocupados com os incêndios da Amazônia. Lá em 2019. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre a Greta e gostaria que todos também assistissem. Mas voltando ao assunto, são tudo narrativas para tentar internacionalizar a Amazônia a fim de invadirem ela para usufruírem de todos os seus minerais, madeiras e toda a biodiversidade que existe por lá sem pagarem nada por isso. Ou pagarem muito menos que deveriam. Como já faziam em anos anteriores ao governo Bolsonaro, principalmente nos governos Lula e Dilma. Onde madeiras extraídas da Amazônia chegavam de maneira ilegal à Europa. Lembrando que essa matéria é de 2015, pleno governo Dilma. E mesmo assim, em 2020, temos também a matéria da Jovem Pan News, de que os governos da Europa sabiam que empresas sediadas em seus países compravam madeira ilegal. Pois é, e pelo visto esses governantes da Europa continuam a defender e querer que essas empresas continuem a comprar de maneira ilegal as nossas madeiras. Mas isso sem contar que em 2019 o Ministério Público Federal denunciou 13 pessoas por mais de 1,5 toneladas de ouro da Amazônia, acusados de organização criminosa, exportando ouro de garimpos ilegais da nossa floresta. Acho que eles estão achando que o Brasil ainda está no tempo das colônias, né? Quando éramos explorados constantemente e sem pudor algum. Mas é isso que eles querem, né? Além de, na verdade, o nosso ouro, nióbio e o grafeno, que há em muita abundância na Amazônia. Aliás, esses dois últimos são de muito interesse de um tal bilionário, né? O maior bilionário. Isso mesmo, o seu Elon Musk. Mas isso de voltarmos ao tempo de colônia, só um governo corrupto e vendido, como foi o governo Lula e Dilma, por isso o de tanta tentativa de derrubar o governo Bolsonaro. Já que esse não rouba e não deixa roubar, pelo menos a nível federal. Mas para isso, que temos as eleições agora em 2022, para limpar de vez sacoja de abutres e sugadores do dinheiro público, de governadores e parlamentares de todo o Brasil. Então, minha gente, vamos votar em quem realmente se preocupa com o nosso Brasil e os brasileiros, para não sermos roubados e assaltados novamente, como fomos nos governos anteriores a este Bolsonaro. Então, voltando às narrativas, tanto de governantes da Europa, principalmente da mídia e da maioria de celebridades, tanto do Brasil quanto de fora, que trabalham contra o Brasil, inclusive, tudo o que eles querem é isso, fomentar a derrubada de Bolsonaro, para todos eles voltarem a assaltar a nossa nação, o nosso país. Então, estejamos alerta para as narrativas que virão forte contra o governo Bolsonaro. E mais do que tudo, saibamos discernir sobre as verdades contadas sobre toda essa mídia podre e canalha que temos. Além de muitos escredistas também, que não estão nem aí, para você ou para mim, tudo o que querem é pegar a sua mamata de volta. E, pelo amor de Deus, não fiquemos acreditando em tudo o que se vê na internet, só por se mostrarem despertos, onde depois as comprovações científicas são. Foi o que o ET Bilu falou, né? Essa é a comprovação deles, né? Mas, tudo bem, né? Já que o pessoal acredita no tal Bilu Bilu, aí vamos a mais uma nova versão do tal ET para agora, em 2022. E eu espero que vocês gostem e compartilhem com todo mundo, já que é o Bilu Bilu quem falou. Você pode falar, qual a sua mensagem para a terra, Bilu? Apenas que... Apenas que... Vote em Bolsonaro. Pois é, pessoal. Brincadeiras à parte, esse vídeo eu peguei do canal do Mauro Fagundes, porque achei muito boa a ideia, por isso trouxe aqui para vocês verem também e, quem sabe, se alegrarem um pouco. Mas também, para avisá-los que irei fazer um vídeo em meu canal de mistérios, chamado Mistérios Desvelados com Sandro Sabag, onde revelarei sobre a verdade da nossa Amazônia. Falarei mais sobre as reais intenções dos controladores desse mundo, sobre a nossa Amazônia e, também, se ela é ou não é a primeira cidade do mundo, ou capital do mundo, né? E se essa história de Ratanabá é verídica ou não passa de um engoto. Então, se puderem, já cliquem no link do canal e se inscrevam por lá, para não ficarem por fora de mais um conhecimento muito importante para todos nós, brasileiros. E por falarem se inscreverem no canal, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, do seu Buscador da Verdade. Curtirem esse vídeo e compartilhar com todo mundo que vocês conhecem. Porque esse foi o vídeo de hoje, então, mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe e os proteja de todo o mal. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.